Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Gente, olha aí ó, o vídeo de hoje é sobre uma máquina de lavar a que ela faz tudo Quando você coloca a roupa para lavar, ela lava a roupa, joga água, mas ela não centrifuga, entendeu? Ela não centrifuga Quando ela vai passar para esse estágio aqui, ela não funciona Ela roda só essa roda no meio, acompanha comigo aí Ela não consegue passar para esse estágio aí, que eu acabei de mostrar para vocês aí Acompanha comigo aí, passo a passo aí, que eu vou estar mostrando aí para vocês o que é o problema aí A gente está com essa máquina aqui, Electrolux, Electrolux, né? Isso Electrolux, 15 kg? 13 13 kg Ela tem um probleminha aqui ó, que quando ela chega na parte da centrifugar, né? Ela não centrifuga, ela fica rodando a roda no meio e bola toda a roupa O defeito é aqui ó, vem comigo aqui ó O defeito é aqui ó Vou arrancar essa pecinha aqui ó Essa pecinha eu já acabei de arrancar ela, eu fiz uma soldinha nela lá Só que daí eu resolvi mostrar isso aqui para compartilhar com vocês Para vocês ficarem cientes aí Não ficar desesperado e jogar sua máquina fora Ó, o defeito é aqui gente ó, ela quebrou essa pecinha aqui ó Eu peguei o Superbond Ó, peguei o Superbond, não vou mostrar a marca porque eu não estou ganhando nada né E o Bicarbonato, o Bicarbonato está por ali Coloquei o Bicarbonato, ele seca e vira essa pedra aqui ó Aí, vou montar lá e já vou mostrar ela funcionando para vocês, beleza? Vou encaixar a pecinha marronzinha lá Vamos ver aí, vai funcionar Vai dar algum resultado Aqui já tem uma roupa cá ó O problema daquela peça lá ó, quando não está funcionando Ela roda só essa roda aqui ó E não roda essa bacia lateral aqui ó Entendeu? Aí agora ela vai fazer o processo dela aí Ela roda só essa roda Você que tem sua máquina que roda só essa roda aqui ó É aquele problema daquela pecinha lá que eu acabei de mostrar lá Então já está aqui para adiantar o vídeo aqui, já está aqui com a roupa já Está jogando água Aí ela vai fazer um barulhinho É um barulhinho que empurra aquela pecinha lá que eu mostrei lá na roda Para ela, essa roda aqui girar junto com a bacia aqui ó Entendeu? Ela gira junto com a bacia aqui Aí quando está rodando só essa roda aqui Só essa roda aqui, sem a bacia Tem aquela pecinha lá Deixa eu... Ela demora um pouquinho aí, o processinho aí Ela dá um estralinho na hora que... Que é para a peça fazer girar toda aqui a bacia Entendeu? Aqui aqui... Está com sua máquina não problema, só nessa peça aqui É aquela pecinha que eu mostrei para vocês lá, beleza? Deixa eu ver se ela vai dar estralinho Olha só Olha só Olha aí ó Virou aí ó Virou tudo aí ó Ela não deu estralinho, mas virou Já está valendo já né Olha aí Já está valendo já Mas ela não estralinho Olha só Ela estava virando só essa aqui, não estava virando a outra Olha aí ó Agora ela está virando a bacia toda Ela virava só no meio Olha aí ó O vídeo aí ó Estão cortando aí o quanto não gira A bacia toda aí ó Gira só a do meio aqui ó É aquela pecinha que é o problema E aí E aí Obrigado.